Hoje a LFTV veio falar de um assunto diferente. Estamos aqui no Zorros Arena com a galera do Villas Comedy para falar sobre a quarta temporada de shows. E aí, Matheus, como foi que surgiu o Villas Comedy? De onde veio essa ideia? Olá, então. O Villas Comedy surgiu como uma produtora de comédia stand-up. A gente fez dois anos de temporadas de shows. E aí, no final de ano passado, a gente partiu para as redes sociais para trabalhar conteúdos voltados à região local. E aí, deu muito certo e a gente está vindo agora com a nossa quarta temporada de shows. Voltado para o público de Villas do Atlântico, sempre trazendo muita comédia. Então, sempre tendo o Gabriel como anfitrião dos shows, junto com mais dois convidados. Nossa primeira noite agora vai ser no domingo, no dia 5. Vai contar com o Jordan Matheus e Matheus Buente, que são sensacionais. Eu acredito que todo mundo que venha vai curtir muito, vai dar muita risada. Vale a pena conferir. E como é que vai funcionar o esquema? Todos os shows serão nos domingos? Como é que vai ser? Então, dessa vez a gente pegou os domingos de maio aqui no Zorros Arena. Todos os domingos, dia 5, 12, 19, 26. Para poder fazer esse show de comédia. E a ideia é sempre fazer cada noite. Isso é uma experiência única para o público. E como é que a gente faz isso? Trazendo sempre material novo, trazendo elenco diferente. Para assim fazer essa experiência de quem veio poder retornar, ainda assim ter acesso a um show novo, poder convidar a galera. Então, a ideia é fazer realmente um show família. Por isso, a gente até pegou domingo, que é um dia mais família, para trazer toda a galera de casa, para curtir. E assim, fazer todos os mingos de maio aqui no Zorros Arena, um show de comédia único para todo mundo. Então, conta agora para a galera que quer participar, onde achar mais informações, detalhes do show. Então, não tem erro. Se o projeto é Villas Comedy, só seguir no Instagram, arroba Villas Comedy. O Instagram mais tourado de vilas, de região, a gente promete. Então, só seguir lá, que a gente divulga toda a agenda de show completa, com informações sobre lista de desconto, que vai rolar, inclusive. É bom ficar ligado. Então, segue lá, arroba Villas Comedy. Temos também no Facebook a nossa página. Então, Instagram ou Facebook, só seguir lá, e vai ficar sabendo de tudo do show. Então, aproveitando agora, vamos fazer um convite para a galera que está em casa. Então, esperamos vocês todos os domingos de maio, aqui no Zorros Arena, às 19h. E, ó, ela vai, o câmera vai, espero que você vá também. Todos os domingos de maio, 5h12, de 9h26. Sua presença é obrigatória aqui nesse evento, no Zorros Arena, Villas Comedy. Eu vou ser o fim de treino da noite, quatro noites, quatro elencos diferentes, quatro noites sensacionais. Então, a LFTV vai, não vai? Sim, e você também. Espero lá, fé em Deus. Convite feito, não fique de fora.